Se você sabe que o ICM não foi a solução dos problemas imigrantes, se você sabe que o parcelamento dos salários sequer chegou perto de resolver a crise, por qual razão a extinção de uma grávida superabitária resolverá? Vamos discutir de maneira séria essa crise que tem sinônica. Nós queremos que as extinções não possam ser uma política de Estado, elas podem, só que os empresários sérios não tem problema, não tem a condição que a senhora sabe disso, em trazer luz para os benefícios que recebem se todos têm que pagar a conta e nós acreditamos que eventualmente todos têm que pagar. Por que confessar a palavra que a superabitária e não colocar luz no conjunto dos problemas da receita do Estado? Você trabalha com isso o dia inteiro, você sabe que não se resolve a crise trabalhando só com a despesa. Nós queremos trabalhar com a receita desse Estado no dia de ontem. A extinção das fundações diminuiu a inteligência do nosso Estado. Vocês vivem fazendo fóruns, não deixem o cérebro surgir, pois ontem a Assembleia tomou uma fuga de cérebros da nossa votação do nosso Estado, do nosso Estado. Votar a favor da maldeção da Secretaria de Foros é não defender 192 empregos como algum centro do C, mas defender o desenvolvimento da economia do nosso Estado e a diminuição de gastos. Quer dizer, quer dizer, quer diminuir gastos na corda, vai ter impacto para alguns. Para quem? Que nem a grata, né? Para quem? Quem perde com a diminuição desse tipo de investimento. Aquele pacote das fundações que não economiza nada representa um conjunto de endereços poderosos. E que, portanto, o debate sobre o Estado não é se o Estado é grande ou pequeno. Não é. Isso é uma medida muito forte falácia, uma grande verdade. O debate é para quem serve o Estado e a quais interesses ele serve. Porque aqueles que querem que haja diminuição de gastos, querem que haja pensando planejamento do Estado a partir do investimento na Secretaria de Foros e Hidrofias. Aqueles que querem que o empresariado diminua os seus gastos não votam a favor de CM, porque essa casa pensou no CM ano passado, que votam alguns não na linha bancada, mas não votam no CM e não querem gastos gastem, perdão, transportando caras. Portanto, gente, é preciso denunciar o pacote e as extinções não representam a economia. Elas representam um esforço para a apropriação do Estado por endereços diferentes do que vocês representam. Quando alguém disser que vocês estão defendendo o emprego de vocês, digam que não. Que vocês estão defendendo a economia de gastos do Estado do Rio Grande do Sul, a superação da crise e a corrupção do Estado moderno. Aqui tem muita gente que gosta de se falar a Holanda. Se temos e nos espelhemos naquilo que vale, que vale nas hidrovias, vale a redução de gastos, vale o investimento nesse modal ambientalmente adequado e com custo baixo. Custo baixo. Porque não se asfalta no Rio Bahia. O governador Bradava a direção que o partido dele é o Rio Grande, mas qual o Rio Grande? O Rio Grande com empresariado competitivo, com as empresas de portas e hidrovias, ou o Rio Grande que esteram em alto e investindo apenas em asfalto, encarecendo a população do Rio Grande do Sul? O Rio Grande que investe apenas no modal, apenas no transporte coletivo de passageiros nas ruas com os ônibus, e por isso as BRs, a trabalhoada de carros e ônibus, ou que pode investir em catamarã e transporte rápido dos nossos trabalhadores? É sobre isso que nós estamos debatendo. Portanto, não tentem dizer que a oposição ao resistir ao pacote diz que está tudo bem. Nós estamos dizendo que o problema é maior. E nós estamos dizendo que para isso as soluções não podem ser mentirosas, falaciosas e superficiais. Esse pacote é superficial, ele é superficial no nosso direito do problema e entrega parte do nosso Estado para outros interesses.